Na manhã desta segunda-feira, a Draco de Passo Fundo, coordenada pelo delegado Diogo, esteve realizando uma ação na prisão, então, de um foragido importante. Vasta ficha criminal. O delegado Diogo vai nos relatar agora. É isso, delegado? Bom dia. Bom dia. Realizamos a prisão agora cedo, ali no bairro Bom Jesus, do indivíduo com uma vasta ficha criminal, tráfico de drogas, roubos, furtos, vários crimes aí, e que estava foragido aí já há algumas semanas aí do presídio, e efetuamos a prisão, então, agora pela manhã. Aproveito porque o senhor vem sempre realizando ações de combate ao crime organizado. Na última sexta-feira, o senhor fez uma grande operação na par da tarde, teve apoio aéreo em Passo Fundo, helicóptero, teve também equipes da Brigada Militar prestando apoio a Draco e foram cumpridos os mandatos de busca e apreensão. Essas ações repressivas vão mostrando que a polícia muitas vezes fica ali uma semana, duas, investigando, quieta no silêncio, mas quando vai, vai pra cima com força total. É isso, delegado? É, investigação é onde, assim, sempre é silenciosa, né? Então, às vezes, pra alguns fatos aí nós precisamos um pouquinho mais de tempo, e nessa sexta-feira aí nós estávamos focados aí na investigação aí de uma família aí que estava dedicada ao tráfico de drogas, enfim, era mãe, filhos, noras, enfim, toda a família envolvida. Então, realizamos duas prisões em flagrante, tivemos o apoio da Brigada Militar aí com o regimento, com o choque, o aéreo, e agora, muito assim, seguimos aí investigando aí pra novas ações. Delegado, pra quem tem informações ali preliminares, muitas vezes, olha, eu sei que meu vizinho tá com movimento de moto, tá vendendo alguma coisa, tá estranho, pode fazer um contato direto com a Draco. Sim, nós temos o nosso WhatsApp aí, 54311-2244, é um canal muito importante, sigiloso, e que tem nos trazido várias informações aí, muito importantes. Agradeço a entrevista rápida do delegado Diogo Ferreira, ele que está organizando toda semana dessas equipes da Draco, aqui de Passo Fundo, e claro, sempre combatendo a criminalidade, conto com a Rádio Urapuro pra gente estar divulgando essas ações. Com certeza, estamos sempre à disposição aí, e o combate ao crime tem que ser permanente e constante, porque combatendo um crime, às vezes tu combate outros indiretamente. Então isso aí é uma das nossas metas aí, é sempre estar combatendo o crime, independente de qual seja, né? Delegado Diogo, o coordenador, né, o chefe das equipes da Draco, Passo Fundo, você pode fazer a sua denúncia 3311-2244, de forma anônima. Mande a sua mensagem, mande seu áudio, né, relate ao WhatsApp da Draco, que eles vão investigar de perto, e se confirmar a situação, tenha certeza que vai ter prisão e será divulgada na Uirapuro.